Você tem percebido que a sua memória não é mais a mesma? Tem se esquecido facilmente de coisas que antes você não esquecia? Queixa de esquecimento é uma das coisas que eu mais tenho ouvido. Na verdade, sempre ouvi muito, mas ultimamente tenho ouvido mais. Isso acontece com você? Hoje a gente vai falar de quatro motivos importantes de esquecimento e que pode ser o motivo que você precisa prestar atenção, que pode resolver o seu problema. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a inscrever-se, a ativar o sininho das notificações para poder dar uma olhada nos outros vídeos de coisas, inclusive que são motivos de esquecimento e que não é tema desse vídeo. Agora o Bruno vai rodar a vinheta. Enquanto isso, clica aí no botãozinho vermelho. Bom, existem quatro motivos importantes de esquecimento. Eu sei que a maioria das pessoas, quando começam a ter algum problema de esquecimento que antes não era rotina para elas, elas já começam a pensar que estão com algum quadro cerebral muito grave. Obviamente, a gente não pode excluir um quadro cerebral quando a gente está falando especialmente de pacientes idosos. Mas a maioria das pessoas que hoje têm se queixado de esquecimento não é porque tem algum quadro demencial. O primeiro motivo que nós vamos falar hoje, eu já inclusive fiz um vídeo exclusivamente sobre isso aqui no canal, que é baixa de vitamina B12. A vitamina B12 tem uma importância muito grande quando a gente está falando de cornição, quando a gente está falando de memória, de concentração. E isso é uma preocupação não só de vegetarianos, tá? Porque as pessoas têm uma ideia de que vegetarianos e veganos são aqueles que têm que se preocupar com B12 porque não consomem fontes de animais, né? De uma forma muito significativa e, portanto, teriam prejuízo da B12. Isso é verdade? Isso é. Mas eu pego muita gente com baixa de B12 que não é vegano e vegetariano. Se você quer ver o vídeo de B12 que eu falei já há um tempo exclusivamente sobre isso, vai ter um card aqui que o Bruno vai colocar para você clicar. Se você está vendo na estreia desse vídeo, às vezes o YouTube não mostra esse card, mas vai estar aqui abaixo do vídeo para você clicar e assistir depois, tá? E isso é importante por quê? Porque muitas vezes você está aí achando que tem um bom consumo, que tem uma alimentação legal e muitas vezes esse é o seu problema. Hoje mesmo peguei uma paciente que estava com 193 de B12 e na cabeça dela estava tudo certo em relação à alimentação. Ela achava que até tinha um bom consumo, um bom equilíbrio, mas tinha uma queixa super importante de desânimo e de falta de memória. Então, não é de falta de memória, mas de esquecimento frequente, né? A memória recente dela estava ruim, a memória imediata é aquela pessoa que vai ali na cozinha, esquece do que vai pegar, né? Vai lembrar de algo que uma pessoa conversou ontem e não consegue lembrar muito bem do conteúdo e 193, como era o caso dela, realmente não vai lembrar. E muitas vezes a pessoa tem até sintomas depressivos ou sintomas ansiosos com essa baixa de B12. Essa pessoa certamente precisa de uma reposição urgentemente, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas olham os valores laboratoriais, que em geral está ali a partir de 200, não é legal, né? Apesar de considerar normal lá, imagina um valor entre 200 e 900. Vamos só pensar. Alguém que está com 200 está igual alguém que está com 900? Certamente não, né? A gente tem que buscar estar aí dentro do terço superior desses valores, é como fica melhor em termos de cognição, de memória, de concentração e até de disposição. O segundo motivo de esquecimento muito frequente é uma dieta pobre em proteínas. Por que que eu estou falando de dieta pobre em proteínas? Gente, parece algo absurdo a gente imaginar que alguém que tem fácil acesso a muitas coisas vai ter um aporte baixo de proteínas, mas é muito comum as pessoas terem um consumo muito grande de carboidratos e um consumo baixo de proteínas. Quando a gente está falando de baixo consumo de proteínas, a gente está falando de alguém que tem uma quantidade pequena, insuficiente de aminoácidos que possam formar as proteínas responsáveis por estruturas relacionadas à memória. A gente está falando também de um prejuízo na formação de neurotransmissor. Um aminoácido muito importante na produção de dois neurotransmissores essenciais é a tirosina. Tirosina forma dopamina, um neurotransmissor que as pessoas só relacionam a prazer, mas dopamina também tem uma importância enorme na memória. Dopamina e noradrenalina são dois neurotransmissores derivados da tirosina, que é um aminoácido, um tijolinho de proteína que está ali, que você consome quando você consome proteína. Portanto, a gente tem que se preocupar com uma dieta com um aporte muito bom de proteínas também, não só das vitaminas, né? Porque isso tem a ver com a formação de neurotransmissores importantes para a memória. E agora eu ia falando a palavra emoções, né? Sabe por que eu ia falando essa palavra? Porque esses neurotransmissores estão relacionados às nossas emoções na região também do hipocampo, uma estrutura cerebral relacionada à manifestação emocional. E por que eu estou falando isso? Porque memória está relacionada às emoções. Você já percebeu que você lembra mais de coisas que foram emocionalmente marcantes? De coisas que te emocionaram para o bem ou para o mal? Boas emoções ou emoções ruins? A gente tende a fixar melhor essas informações. E na hora que a gente vai evocar essa informação, ou seja, é o que a gente chama de puxar na memória, tende a ser mais fácil. Por isso, a estrutura tanto da formação de uma memória imediata, recente, quanto uma memória de longo prazo, depende da estrutura de neurotransmissores muito bem feita. Para que as emoções sejam também envolvidas nisso. E, portanto, você estabelecer uma boa memória de longo prazo. Um terceiro motivo muito importante de esquecimento é a ausência de presença. Estranho isso, né? Mas isso não tem nada a ver com comida, com carências. Tem a ver com a ausência de um estado de presença naquilo que se está fazendo. E aí, se você é uma pessoa muito ansiosa, provavelmente você tem dificuldade de estar presente. E está sempre com múltiplas coisas na cabeça, ou múltiplas abas abertas no seu computador. Ou assistindo esse vídeo e já olhando comentários. Ou com múltiplas coisas te chamando a atenção. Provavelmente vendo esse vídeo e também com a TV ligada, ou falando com outra pessoa no mesmo momento. A ausência de um estado de 100% fazendo alguma coisa. E por quê? Porque memorizar depende de atenção. E nós somos hoje uma sociedade extremamente desatenta. E somos desatentos porque temos múltiplos estímulos. Estou aqui falando com você e de repente vem uma notificação no celular. De repente é um e-mail que chega e aí você olha e volta. Nós estamos sempre com muitas notificações ativadas. Muitas coisas para fazer. E sempre a sensação de que não fez tudo que está devendo. Então eu convido você a melhorar a sua atenção, o seu estado de presença naquilo que é possível você fazer para que a sua memória melhore. Muitas vezes não é uma questão de tomar alguma coisa para melhorar o seu foco. Porque algumas pessoas até acham que tem déficit de atenção porque elas não conseguem focar em tudo que elas precisam. Mas elas precisam, na verdade, de menos estímulo a cada momento. Quando você estiver fazendo uma comida, faça essa comida essencialmente. Não fique mexendo a panela e olhando as notificações. Faça aquilo. Isso é o estado de presença. Quando você estiver falando com alguém, fale com aquela pessoa essencialmente. Quando você estiver lendo um texto, feche as outras abas e leia aquele texto. E aí você vai descobrir que você, na verdade, não tem tanta falta de atenção assim e que a sua memória não é tão ruim quanto você pensa. Na verdade, lhe faltava atenção. E nós temos que ajudar o nosso cérebro a melhorar a atenção. E não forçá-lo, através de tomada de algum medicamento ou mesmo de um suplemento, a ser capaz de ficar atento a tudo que a gente quer. E eu não estou aqui dizendo que algumas pessoas não precisam de ajuda e de tomar algo por conta de algum prejuízo, tá? Que fique muito claro. Mas sim, através de pensar sobre atenção e presença, vai fazer com que você perceba que a sua memória pode melhorar. É por isso que muita gente percebe melhora da memória quando começa a fazer meditação. Porque ela começa a exercitar o estado de presença. E você já deve me ter ouvido falar aqui em vários vídeos do quanto isso beneficia o seu cérebro. Então eu convido você a quando estiver fazendo uma coisa, fazer só essa coisa. Você vai perceber uma mudança no seu estado de ansiedade e também uma melhora na sua memória. E o quarto motivo que vários de vocês podem sofrer com isso é relacionado a medicamento. Se você usa algum medicamento tranquilizante ou chamado de estabilizador de humor, vou dar alguns exemplos. Se você usa clonazepam, alprazolam, bromazepam, carbamazepina, ácido valpróico, divalproato, o que mais? Oxcarbazepina, lamotrigina, em doses altas e por longo prazo, você pode perceber um prejuízo de memória. Quanto mais substâncias que inibem através do neurotransmissor GABA são medicamentos que atuam nesse neurotransmissor, nesses receptores, melhor dizendo, GABA é receptor de inibição para acalmar. Quanto mais atuam nesses receptores no seu cérebro, maior a probabilidade de você ter mais esquecimentos. Isso quer dizer que então, meu Deus, se eu preciso tomar você eternamente uma pessoa esquecida? Não. Você precisa conversar com seu médico sobre isso, sobre esse efeito, porque às vezes as pessoas nem sabem que é isso que está causando esse prejuízo. Isso pode ser revisto. Por exemplo, vou dar um exemplo de medicamento. Muitas pessoas usam topiramato. E às vezes o topiramato é utilizado para a prevenção de crise de enxaqueca. Ou, muitas vezes, a endocrinologia, outros colegas usam em casos de compulsão ou para a perda de peso mais rapidamente. e um dos efeitos mais comuns do topiramato é alteração de memória. E algumas pessoas usam, ficam esquecidas e a gente sabe disso nas prescrições dos outros colegas porque chegam na gente com a queixa de memória. Você vai ver que a pessoa toma e diz, ó, um dos principais efeitos colaterais desse medicamento é esquecimento. E aí é só você observar, conversar com o seu médico, conversar sobre outras possibilidades de troca e, ok, começa a rever o tratamento. Pode ser, alguns de vocês podem usar esses medicamentos que eu citei e não sentir nada disso, ok, tá, gente? Quando a gente fala sobre efeito colateral, não quer dizer que todo mundo tem, tá? Mas é para alertar, dar uma dica que de repente você tem um sintoma, tem uma queixa e nem sabe de onde vem. Então, quanto mais um medicamento atua em receptores de inibição, maior a probabilidade de ter alteração de memória. Certo? Então, falamos sobre quatro motivos importantes de esquecimento. B12 baixa, baixo aporte de proteínas com prejuízo na formação de neurotransmissores, ausência de presença e o motivo medicamentoso que foi o último que eu citei para vocês. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém, clica no curtir, compartilha nos seus grupos que podem ter alguma necessidade de explicação sobre isso, compartilha com um amigo, uma pessoa que você conhece que tem essa queixa e de repente até não sabe nada disso, que você pode ajudar alguém que é o meu maior desejo, ajudarmos cada vez mais pessoas e ampliar essa nossa comunidade de saúde mental. Convido você a inscrever-se nesse canal, ativar o sininho das notificações e aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!